bom galera no vídeo de hoje o dobro vai estar dando dicas aí de como fazer o buff automático com o book e também com o ervin mas o dobro vai estar fazendo aqui no infinitimod com o bloco porque ele é mais eficiente aqui né e o ervin vai estar sendo mais eficiente agora no modo história porque o bloco superou ele aí com 50% a mais de damage aí para os personagens então o dobro vai estar mostrando aqui ó aqui você pega e buffa primeiro na musiquinha aqui depois você liga o automático o buff já liga o automático e quantas 7 segundos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bufa a musiquinha e buffa o autoativo ó daí aqui você espera apagar aqui a hora que apagar aqui você bufa aqui o que o dobro tá fazendo um buff em China eu bufei aqui primeiro depois aqui e daí agora vamos bufa aqui a hora que apagar aqui ó a hora que apagar aqui você bufa aqui você bufa a musiquinha primeiro e depois você liga o autoativo apagou apagou liguei agora nós vai bufar aqui ó nós vai fazer o buff infinito o buff em X ó você bufa o primeiro aqui depois o lado direito depois o lado esquerdo vamos bufar aqui senão a gente perde né liguei o ativo antes né você bufa aqui primeiro depois o lado direito depois o esquerdo aqui embaixo ó vai fazer um X depois você bufa aqui e depois aqui né ó vai fazer o buff em X aí já tá feito o buff infinito ó quer ver ó vai apagar aqui já demorar um pouquinho ó vai ligou por falar feito o buff infinito aí dando o dobro do ano dando um milhão 237 então o buff infinito dá para você fazer assim né e liga o autoativo primeiro bufa a musiquinha depois o ativo aí ó vai vai bufar aqui beleza a musiquinha primeiro depois depois bufa o autoativo o dog vem aqui fez o teste no infinito com o broke agora o dog vai estar mostrando para vocês o inf lá no no story mode com o erv e o erv agora tá sendo mais eficiente para tá fazendo aí no no modo história do que tá fazendo no infinito tipo modo que o broke é mais caro então aqui você ganha mais gold então comprei você tá fazendo mais lá e o erv tá sendo mais bom para estar jogando nas raid e também nos story mode beleza ok galera olha aqui ó o dobro vai estar mostrando agora como você faz aqui o buff infinito e o banco automática no erv no speed 2 né o dobro mostrou com o broker no speed 1 agora vou mostrar no speed 2 aqui ó aqui você bufa primeiro né o sinalzinho aqui depois você liga ativa conta que cinco segundos 1 2 3 4 5 e bufa aqui e bufa ativa daí você bufa aqui é a mesma coisa em x aqui para você fazer o buff infinito agora vamos esperar apagar aqui a gente bufa lá bufa aqui liga ativa vamos ver se ligou né ligou agora não espera apagar aqui nós bufa aqui bufa ativa né lá bufa aqui e bufa ativa ligou ligou tá aí tá feito agora vai que vai apagar aqui vai bufa aqui ó pagou que vai não for boa aí ó aí tá feito o buff infinito e o buff automática agora você não precisa tá fazendo mais nada só ficar aqui de boa lá ó já bufa de novo ó buff infinito aí dando 1 milhão e 60k de damage aí né já solando aqui a namek extremo vamos ver dá pra pôr mais uns personagens no máximo aqui dá pra pôr mais um aqui né vamos aproveitar e vamos colocar o escudo aqui e mostrar que nós tô lá na liga o efeito depois tu né liga ativa depois liga o automático né vamos dar para nós um eu tenho que pular o ele aqui né que eu acho que deu limite de personagens liga o efeito depois liga o aplicativo né vamos ver aqui ó tudo vai dar certinho para roupa todos no máximo sem bn só com color e fazendo alta ativa ali só sossegadinho eu coloquei mais leve ali e querer aqui ó coloca mais esse vamos bufa vai bufando então tu tu vai só dá para vender a né a buma ela pode usar com o branco aqui né fazer para dar mais da mesma eu acho que ele só lá que tá solando eu tô dando um milhão de domingo então ele vai dar dois milhões né porque ele dá o dobro então do meu o espírito de dois e os personagens vai vir aí até o final já tá vindo né os brother os boros peço brother né um cara feito é louco vai sair acompanha E aí 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 Obrigado.